E aí meus queridos, aqui tá falando o Hiro-San e como vocês estão pessoal? Hoje trazendo mais um episódio aí da nossa série de One Piece World Seeker E hoje a gente vai tá salvando os últimos três membros da tripulação que faltam Que é o Brook, o Zoro e a Robin Então bora lá! Eu sei que tem uma missão por aqui É, vem aqui ó Tomara que a Jeanne esteja mesmo bem E aí Jeanne? Hã? Não me assuste assim, pensei que fosse o fantasma Foi mal Caramba, você é amigo da Jeanne? Então é melhor ir logo atrás dela Ela ficou sabendo que pessoas estavam com medo de ir ao cemitério por causa do fantasma Ela foi exercizar o fantasma sozinha Fantasma? Tem um fantasma lá? Sei lá, é o que os boatos dizem Se estiver curioso, por que não vai lá ver com seus próprios olhos? Ah, um fantasma Já tô vendo que essa missão é a missão de salvar o Brook Porque o Brook, mano, é uma caveira Então praticamente, mano Quem vê, ele vai achar que ele é um fantasma, né? Deixa eu ver pra que lado fica o cemitério Nossa, fica bem longe, mano Vamos usar o Fast Travel Isso que é bom, mano O jogo não é chato com você, tá ligado? O jogo ele sabe que, tipo, o mundo aí é grande E pra você ficar correndo de um lado pro outro a pé Já fica um pouco complicado É claro que, tipo, caso você tá fazendo uma gameplay E ao contrário de mim que tô gravando aqui Então, tipo, tudo que dá pra mim fazer Pra ganhar tempo, pra deixar o vídeo menor Eu faço, né? Então é aquela coisa Agora se não, é até que é divertido Quando você tá com tudo upado Todas as habilidades Igual a habilidade que o Luz corre mais rápido A habilidade que ele voa por mais tempo assim, ó É outra coisa, né? Totalmente diferente Vou conversar aqui com a Giane Com coragem, Giane Olha só como está claro Fantasmas não existem É só um boato bobo O que você tá fazendo? Hã? Ei, calma, sou eu Ah, Luffy Não me assuste desse jeito Pensei que fosse meu fim Não sei como você pretende se livrar do fantasma Se tem medo dele Bom Alguém tinha que fazer ele alguma coisa Além disso, eu sempre venho aqui E você, o que faz aqui? Ah, eu vim atrás do fantasma Se ele for legal, vou convidar pra minha atipulação Ah, entendo Enfim, que bom que você tá aqui Pode me ajudar a procurar o fantasma? Claro Segundo os rumores, o fantasma estava atravessando o lago Será que ele continua lá? Bem, vamos lá ver então, né? Vou procurar esse fantasma Que provavelmente é o Brook, mano Porque, né? Ele é uma caveira, mano Qualquer um que visse ele E que não conhece ele Vai, tipo, ficar em choque, né, mano? Vai ficar assustado Deixa eu marcar aqui a missão Pra aí já Mostrar pra gente certo onde tem que ir Tem que procurar ele ali na frente Demora o tempo Eu peguei aqui A habilidade do Gomu Gomu no UFO Pra gente poder tá voando desse jeito E também dei um upgrade No Gomu Gomu no Bazuca Que agora você tem que apertar menos tempo Pra ele tá coisando Pra ele tá fazendo Acho que tem alguém do outro lado Do lago Bem, ali provavelmente eles são só piratas, né? Mas vamos lá Ai, 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 ai Tem que ir por aqui mesmo. Tem um tesouro aqui em cima. Que depois eu tenho que vir pegar ele. Aí mesmo, pessoal. Não se esqueçam que hoje tem live no canal às duas e meia. Então não percam lá, mano. Das duas e meia até as seis horas da tarde. Ah, fantasma! No fim, nem era o fantasma. Que sem graça. Não vai se desculpar por me assustar? Se você quer ir tanto assim ver fantasma, vou te transformar em um. Os caras nem sabem quem tá mexendo, mano. Ah, então o fantasma era só uns piratas. Acho que vou avisar a Gianni. Vamos tentar subir, mano. Naquela parte de cima ali. Pegar aquele baú. Não deu. Tem que ter provavelmente aquela habilidade... Ah, cara. Só que se eu conseguisse chegar ali, seria muito mais rápido, mano. Vamos tentar de novo. Aê, caramba. Chegamos. Agora será que a gente consegue subir? Uou, conseguimos. Conseguimos subir. Vamos pegar o último baú que falta aqui? Aí, fechou. Agora pegamos todos os baús que tinham pra ser pego aqui. Agora vamos voltar lá pra Gianni pra avisar pra ela que não tinha fantasma nenhum. Que era tudo alguns piratas que tava caçando graça aqui. Mas a gente já se livrou deles. Então, era um fantasma? Não, só uns piratas. Pô, que decepção. Ah, então não era mesmo um fantasma. Ainda bem. Mas como piratas comuns conseguiram andar sobre a água? Isso é incrível. Eu ouvi uma voz atrás de mim. Saudações, Luffy. E era o Brook mesmo. Eu ainda não conheço personagem, porque no episódio que eu tô do anime, ele ainda não apareceu. Brook. Brook. Não. Hã? Muito prazer, mocinha. Sou usuário de Yomi Yomi no Mi. Como símbolo dessa nossa amizade, você poderia me mostrar a sua calcinha? Caramba. Isso é sério? Ele é assim mesmo. Foi uma primeira impressão e tanto. Risada dele, mano. Falou e disse, mas então, o que você tá fazendo aqui? Depois de arriscar a vida pra fugir da prisão aérea? Bom, não que eu tenha uma vida pra arriscar, mas... Todo habitante que me via ficava pálido e entrava em pânico, então procurei um lugar pra me esconder por um tempo, e por acaso, esse lugar é aqui. Pelo jeito você é amigo do Luffy, então você não é um cara mau. Eu sou o Gianni, líder dessa ilha. Estou ajudando o Luffy. Eu explico a situação pra todo mundo, então não se preocupe, mas pode levar um tempo até que acostume-se com você. Quanta gentileza, jamais me esquecerei. Disse enquanto eu viver. Ou melhor, não esqueceria se eu estivesse vivo. Já que descobrimos que o fantasma era o Brook, vamos conferir em outro lugar. Espera um pouco, Luffy. Já que estamos aqui, tem uma coisa que eu queria fazer. Esse túmulo é de alguém que você conhece? Caramba, pessoal, como seria bom ter uma placa de captura. Porque toda ceninha que é em CG, CG, é animada, o PS4 bloqueia, mano. Que agora apareceu, tipo, eles de pezinho, olhando o túmulo assim. Uma ceninha bonitinha entre as árvores. Antiga líder da ilha, minha mãe. Às vezes, venho conversar com ela. Prazer em conhecê-la, madame. Desculpe se perturbei você. O povo da ilha, os coitados não têm descanso. As coisas só pioram a cada dia. Mas não se preocupe, mãe. Não sei se consigo fazer muita coisa sozinha. Mas sei que alguém... Alguma coisa eu posso. Por que você tem que passar por tudo isso sozinha? Não pode pedir ajuda pra ninguém da ilha? Todo mundo tem suas próprias preocupações. Não posso incomodá-los com qualquer coisinha. Tenho que proteger todo mundo. Como minha mãe protegeu. Bom, é só isso. Vamos lá, Luffy. Não se preocupe. Foi um prazer conhecê-la, Gianni. E foi ótimo ver você de novo. Estarei observando das sombras. Boa ideia. Vou te acompanhar até o navio para não causar mais nenhuma repouliço. Certo. Até depois, Luffy. Me avise se precisar de alguma coisa. Bem, pessoal. Acabamos de salvar o Brook aí. Agora só falta salvar o Zoro e a Robin. Então, bora lá. Vou usar aqui o Fast Travel. Pra estar dando uma ajuda, né? Pra gente chegar mais rápido lá. Vamos aqui até a Ponte de Jade. Como eu sempre falo, eu espero que vocês estejam gostando aí da série. Porque eu tô gostando de jogar esse jogo. Tá me animando bastante. E eu recomendo ele. Pelo menos pra quem é fã, pra quem acompanha ou assiste o anime. É mesmo. Deixa eu ver aqui das habilidades. Eu tenho 300 pontos. Vou estar usando isso porque eu tô... Como é que fala? Eu tô usando mais o hack de armamento do que o hack de observação. O de observação, realmente, eu só uso quando eu tenho que entrar em alguma área. Que tem, tipo, eu vou enfrentar um oponente por oponente. Agora eu tô usando mais o de armamento. Porque realmente ele é mais forte. E porque tem a Gomu Gomu no Bazooka. Que é o ataque do Luffy. Que, principalmente, tipo, durante a parte do anime que eu tô seguindo. É o que eu mais gosto, mano. É muito louco fazer isso, velho. É muito da hora, mano. Então, eu prefiro usar aqui o hack de armamento. Embora eu prefira a defesa do outro. Então, vamos continuar aqui pra salvar os últimos dois caras. E aí, o Supervisor está enfrentando alguém sozinho. É o Caçador de Piratas. O Caçador de Piratas. Ele tá na frente da prisão. Demorou, filhão. O Zoro tá lá. Deixa eu ver. Eu acho que liberou a missão aqui. Aqui, ó. Beleza. A gente tem que ir lá. Vamos lutar por esses carinhas aqui. Embora eles sejam bem fracos. O Zoro tá lá. Ó, tá sendo um HS só. Provavelmente aqui vai ter uma cena bloqueada. Mas, mano, cena do Zoro, com certeza que eu vou colocar pra vocês nesse Tire, né? Uau, impressionante. Você é forte assim mesmo, sem usar haki? Tem alguma coisa a ver com esse seu traje estranho? Zoro, o Caçador de Piratas. Ouvi dizer que é habilidoso, mas superou minhas expectativas. Seus dados devem ser bem úteis. Valeu a pena coletá-los pessoalmente. Parece que o seu capitão chegou. Já chega. Cansei de lidar com você. Onde pensa que vai? Ao contrário da sua laia, sou um homem ocupado. Se ainda quer ação, pode ajudar com o teste deles. Agora chegou a robovoadores. Vamos. Aí. O balser no chão. Isso não tem o que você fazer. Pronto, já é. É, será que a gente vai invadir esse lugar? Nossa, foi tão legal que... Você viu aqueles robôs? De quem eram? Foram enviados por aquele cara. Ele é da marinha, não é? Zoro, cadê o cara dos robôs? Perdi ele de vista enquanto lidava com os marinheiros. Mas ele é o supervisor da ilha, né? Por que não tem o... Por que não tenta capturar a gente? Sei lá, mas ele disse que estava o culpado. Será que ele está atrás de alguns piratas? Nós também somos piratas. Ah, antes que me esqueça, tenho uma coisa para você. Uma chave? É a chave de uma cela da torre carcerária. É onde prenderam a Rob. Sério? Então ela está bem? Está tudo bem. Ela me pediu para pegar a chave da cela. E eu já estava voltando. E eu nem percebi e vim parar para fora da prisão. É bem a sua cara, Zoro. Então tá, vamos salvar a Rob. Legal, boa sorte. Hã? Você não vem? Não. Você não precisa de mim, né? Vou atrás do supervisor. Tem alguma coisa estranha nele. E você resgata a Rob. Beleza. O Zoro vazou e deixou a missão. Opa, vamos atender o nosso celular aqui. Luffy, você está na torre carcerária, né? Todos os marinheiros estão falando disso. Eu estou sim. Vim aqui resgatar a Rob. Eu não sei onde é a cela. Para que lado eu vou? Nesse caso, vou para a Vila Rubi. Também... Vou para a Vila Rubi também e fazer o possível para te ajudar. Vou deixar meu Dendemushi Bebê ligado. Pode falar comigo quando precisar. Valeu, Jane. Certo, até mais. Hã? Não tem como entrar. Bem, pelo jeito... A torre carcerária tem um duto de ar no teto. Você pode entrar por cima. É, nós vamos por cima, né? Não tem como entrar. 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 Vamos desmaiar o cara aqui, né? E vamos subir, né? Porque agora o Zoro foi atrás do cara lá e deixou o nome. Não, 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 não. Eu estou ligado. Deixa eu ver como a gente vai subir. Não, 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 não. Não, não, não. Pish! Aí, mano. Pish! Pish! Aí, mano. Muito bem, Lucy. Então, a Robin tá em algum lugar da prisão, né? Sim, deve estar, mas não sei qual é a cela Tranquilo, eu posso sentir a presença dos outros A Robin tá ali, tá vendo? Porque apareceu uma pessoa em verde, né? Então provavelmente é ela Bem, vamos cair aqui e começar a eliminar os caras E aí é isso, tá ligado? Uma porrada e só vão Não vai escapar ninguém, hein, filho Opa, calma Ela já tá aqui, tá vendo? Ela tá nessa coisa Eu já vou abrir esse baú aqui atrás Porque aí depois a gente só vaza, tá ligado? Opa Opa Acho que... Essa vai abrir Parado Luffy do chapéu de palha Ei, você é a espadachinha de óculos Agora me diga o que você tá tramando Eu vim salvar a Robin Como se atreve a ficar passeando em uma prisão da marinha? Daqui você não passa Essa menina aqui é a que sempre quer competir com o Zoro, né? Ela quer, na verdade, prender o Zoro e recuperar a espada A espada branca, né? Que o Zoro tem Se você eliminar os outros, aí a gente vai conseguir lutar direto com ela E vamos ver aqui o jeito que ela luta Porque ela usa uma das 25 espadas lendárias, né? Oh, tem que ser forte Será que você aguenta o gom-gom no bazuco? Ah, eu errei É do Hulk Chegou Agora ele é carregando o gom-gom no bazuco aqui, ó Já era Cara, o Luffy é muito forte, velho Não tem condição, mano Ele é bom Sempre os caras ligam, né? Sim, estou meio ocupado agora O quê? Mas eu... Sim, senhor, já estou indo Acabou o nosso tempo por hoje, Luffy, do Chapéu de Palha Na próxima vez, você não vai ter tanta sorte Até mais O quê? O quê? Tá rolando? Primeiro o fumacento, e agora ela O que aconteceu, Luffy? Tudo bem? Ah, sim, eu estou bem E encontrei a cela da Robin Então tá, vamos abrir Você parece estar bem aqui Ah, sim Eles nunca colocaram gemas de Kairosec em mim Por isso eu consegui usar minhas habilidades sem impedimentos Mas não sei por que deram tanta liberdade em uma prisioneira como eu Tentei descobrir, mas sem sucesso Será que esqueceram? Enfim, a gente conversa depois Vamos cair fora e encontrar a Jeanne na vila aqui perto Bem, vamos lá encontrar com a Jeanne E aí a gente encerra o vídeo lá na vila Ruby Ah, eu não tenho muito tempo pra voar com esses poderes ainda, mano Ah, eu não tenho muito tempo Masете aqui Um sucesso E aí Já me沢 As marcas Um sucesso Couple Um sucesso Um sucesso Um sucesso Um sucesso Bem-vindo de volta, Luffy Que bom que os dois estão bem Ah, você não é... Essa é a Jeanne Ela tá ajudando a gente a encontrar o pessoal Entendi Obrigado por nos ajudar Nem sempre vemos alguém disposto a ajudar piratas Bom, o Luffy não é como os outros piratas Às vezes até parece que ele não é um Haha, entendi Você deve estar exausta, Robin Vou te levar a um lugar seguro pra você descansar Obrigado, seria maravilhoso Até mais, Luffy Se precisar de alguma coisa é só falar Tá bom, obrigado, Jeanne Bem, pessoal Resgatamos aí a Robin E também o Brook nesse episódio Agora só falta a gente encontrar o Zoro de novo Porque ele foi atrás lá do supervisor Do Isaac, né? E agora a gente tem que voltar lá pro Sunny E tá reunindo a tripulação lá Mas eu vou estar deixando isso pro próximo episódio, claro Porque já bateu o nosso tempo aqui Senão o vídeo vai ficar muito mais longo Eu espero que vocês estejam gostando Estejam se divertindo aí, acompanhando Não percam a live de agora, duas e meia da tarde E é isso, pessoal Se você for novo no canal Não se esqueça de se inscrever aí Pra estar dando uma força Seja muito bem-vindo Não esqueça de avaliar o vídeo aí Se você gostou, deixar um like Comentar aí o que você tá achando Comentar aí se tem alguma dica Ou se você assiste aí o One Piece Ou assiste o anime Ler o mangá Ou também se tá jogando o jogo Então é isso, pessoal Tudo de bom Sempre Valeu Falou